Eu tenho certeza que uma das questões que mais depende de resposta no mundo dos quadrinhos é quem tem mais dinheiro, Batman ou Homem de Ferro. Eles são mesmo os mais ricos das HQs, é nisso que eu vou responder nesse vídeo, mano. Então, fica ligado aí. Eu sou rica! Eu sou rica! E aí, pessoal? Igor, o Descenal tá aqui de barro-aranja e quase sem voz pra responder essa questão que transcende o mundo dos quadrinhos, transcende o mundo dos cinemas e transcende a humanidade, mano. Desde que o mundo é mundo, todo mundo quer saber. Batman e Homem de Ferro, quem é mais rico? A batalha entre os dois não é nem uma batalha tática, uma batalha de físico, uma batalha de habilidades, é uma batalha de dinheiro, mano. Quem joga mais dinheiro na cara um do outro? Quem é que quer dinheiro? Quem é que quer dinheiro? E eles são sim os mais ricos das HQs, cara, eu vou surpreender vocês. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho, porque o YouTube tá tirando o sininho de muita gente, mano. E quando sair um vídeo novo, se o seu sininho estiver desativado, você não vai saber que saiu um vídeo novo, mano. E aproveita também, deixa aquele like, deixa um comentário e, cara, bora pro vídeo. Mano, desde que o Homem de Ferro se tornou esse fenômeno absurdo, que todo mundo conhece, todo mundo admira, todo mundo gosta desse herói, começou a questão. Quem é mais rico? Ele ou o Batman? Tony Stark ou Bruce Wayne? Homem de Ferro ou Batman? Cara, é uma questão muito difícil de ser respondida e muita gente tem uma confusão com isso, porque eu já vi várias pessoas falando que um é mais rico que o outro, que o Batman é mais rico que o Homem de Ferro, o Homem de Ferro é mais rico que o Batman. E eu tô aqui pra responder, de uma vez por todas, quem é o mais rico entre os dois. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Mas eu tenho uma coisa a salientar, uma coisa a dizer pra vocês, que vai surpreender demais a vocês. Eles não são os mais ricos das HQs. Pra você ter noção, eles não estão nem entre os cinco mais ricos das HQs. Tem muitos personagens mais ricos, mas isso eu vou deixar pra um outro vídeo, que se vocês quiserem, eu faço um top 10 dos personagens mais ricos das HQs. Eu acho que vocês vão se surpreender com essa lista. E antes também, deu a dizer quem é o mais rico entre os dois, quem tem mais fortuna, quem pode comprar o que quiser mais rápido. Porque essa é a questão, mano. Eles podem comprar quem eles quiserem. Só depende de quem vai oferecer mais, com mais velocidade. Esses dois são demais, mano. Pra vocês terem noção, o mais rico das HQs, eu vou dar cinco segundos pra vocês responderem. Duvido que vocês vão saber quem é. Duvido. Se você respondeu aí que é o Pantera Negra, nosso querido T'Challa, você acertou, mano. Wakanda é uma das maiores cidades mais tecnológicas do quadrinho. E o T'Challa é o personagem mais rico dos quadrinhos. E, se não me engano, é da ficção. Ele tem nada mais, nada menos que 90 trilhões. Você ouviu direito. 90 trilhões de dólares. É o que tá estimado a fortuna do T'Challa atualmente. É muito dinheiro, mano. Pra vocês terem noção, o segundo do ranking é o Namor, que tem nada mais, nada menos que 280 bilhões. Olha o tamanho da diferença de grana do T'Challa pro Namor. Cara, isso é um absurdo. Ainda tem o Raio Negro, tem o Aquaman, que são personagens também muito ricos. Surpreendentemente mais ricos que o Homem de Ferro e o Batman. Mano, e eu vou chocar vocês agora quando eu disser quem é o mais rico dos dois. A gente sabe que se for comparar habilidades, o Batman vai vencer, mano. Porque ele é um cabra muito bem treinado. que treinou desde a adolescência, mano. Se tornou um cara totalmente bem preparado pra qualquer coisa que vier. O Tony Stark é um cara que é muito mais inteligente que o Batman, mano. Por mais que o Batman seja aquele cara do detetive mais... O melhor detetive do mundo. Mano, a inteligência do Tony Stark é algo muito superior. O Batman, ele é um estrategista. Ele é um baita de um detetive. Mas em questão de ciência, de criação, de tecnologia, o Tony Stark dá um banho. Ele é muito mais inteligente. Aí a gente pode pegar as tecnologias dele, as roupas, essas coisas. O Homem de Ferro vai levar vantagem, mano. Até porque as armaduras que o Homem de Ferro construiu pra ele deixam ele praticamente no patamar de um deus, mano. Ele já brigou com Thor. Ele já brigou com o Capitã Marvel. Ele já brigou com o Thanos. E o Batman, por mais que ele tenha todo o conhecimento que ajudaria ele a derrotar o Homem de Ferro bem facilmente, ele não tem armaduras no mesmo nível, mano. Ele tem aquela armadura de ferro que ele usou pra brigar com o Superman. Mas é uma, mano. Ele usou isso uma vez. Então, a gente nem conta tanto assim. Já o Homem de Ferro usou suas armaduras várias vezes. Já criou tecnologias pra fazer novas armaduras. Inclusive, em Vingadores Ultimato, ele criou uma tecnologia pra ele poder usar a manopla do infinito. E isso já é um feito absurdo. Mas em questão de grana, quem herdou mais da sua família? Here comes the money! Here we go! Quem tem mais dinheiro? Mano, eu vou dizer só a diferença de dinheiro dos dois. Eu não vou falar quem é e vou dar um tempinho pra você tentar adivinhar. Vamos lá, mano. A diferença é mais ou menos de 70 bilhões de dólares. Um tem 80 bilhões de fortuna estimada. É muita grana. E o outro tem 9,7 bilhões de fortuna. Agora eu vou dar alguns segundos pra você tentar adivinhar quem é quem. Quem tem mais, quem tem menos. E comenta aí que eu quero ver se você vai acertar, mas não vale roubar, hein? Vamos lá. Cinco segundinhos. Você adivinhou? Chutou certo? Então, cara, eu vou dizer pra vocês. O Homem de Ferro tem simplesmente 80 bilhões de dólares, enquanto o Batman tem 9,7. A diferença dos dois é muito grande, mano. É uma diferença abissal. E eu falo pra vocês de coração. Eu nunca imaginei que existia essa diferença. Pra mim, o Batman era, sim, o homem mais rico das HQs. Era mais rico que o Homem de Ferro. Era o mais rico de todas as HQs. Pra mim, não tinha ninguém à frente dele em questão de dinheiro. Mas agora a gente vê, mano. Olha a diferença de fortuna do Batman pro Pantera Negra, por exemplo. Ainda tem Doutor Destino, Victor Von Doom, que é muito rico. Professor Xavier, Reed Richards. Esses caras também ainda estão na frente do Batman, mano. Vocês têm noção disso? É uma coisa absurda. O Homem de Ferro, ele tem a sexta maior fortuna das HQs. Ainda tem outros na frente deles. E como eu disse, eu vou fazer um top 10 dos mais ricos das HQs. Agora eu quero que você comente aí se você esperava essa diferença tão abissal assim de grana entre os dois personagens. Você esperava que eles tinham uma diferença tão grande? Você esperava que o Batman era tão mais pobre que o Homem de Ferro assim? Porque se o Batman for pra Gotham e o Batman de lá for o Homem de Ferro, o Bruce Wayne vai apanhar, porque ele gosta de bater em pobres. E pra, pro Homem de Ferro, o Batman é pobre. Pobre. Então, mano, se você não esperava por essa também, deixa o like, comenta, se inscreva no canal. Mano, eu não esperava e eu tô muito surpreso. Bora pra próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho